Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de San Rosé na Califórnia e vamos experimentar outra delícia hoje. Aquele dia eu falei pra vocês, eu tinha comprado o Canadá Dry e esse AWN Root Beer está celebrando 100 anos esse refrigerante, desde 1919. Eu nunca experimentei, esse negócio de Root Beer não é famoso no Brasil, mas Root seria raiz, Beer seria cerveja, mas isso não é uma cerveja, é um refrigerante. Na origem mesmo, isso aqui era uma bebida fermentada, que eles faziam lá, colocavam as ervas lá, as raízes e passava por um processo de fermentação, parecido com a cerveja, mas ele não tinha álcool e é uma bebida bem tradicional em alguns lugares aqui dos Estados Unidos e em todo lugar que você for, todo restaurante, ou vai ter dessa marca aqui, da A&W, ou vai ter alguma outra marca, a Coca tem uma marca de Root Beer também e vai ter um sabor desse. Então, tem gás, meu copinho de um dólar do Dollar Tree, vamos colocar aqui, olha lá, vamos fechar, sem cafeína, baixo sódio, Root Beer.com, então ele tem uma cor parecida com a Coca, até, uma cor meio caramelo assim, vamos tomar um gole, tem um cheiro bem adocicado, tem gosto de remédio esse negócio, não tem não? Sei lá, do que que tem gosto isso aqui, olha lá? É ruim pra cacete. É ruim? Meu Deus do céu. Não compre. Não compre, é, não compre, é ruim, é horrível, tem gosto de remédio, putz, o que que tem gosto parecido com isso aqui? Não sei. Mas enfim, minha opinião, é horrível, tem um gosto forte, um gosto de remédio, também um negócio feito de erva, de raiz forte, sei lá, é um denberg pra criança isso aqui? Campari? Então é isso aí, eu não vou tomar o resto disso aqui, você vai tomá-lo? Não, pode jogar fora. É, então eu perdi 80 centavos, eu vou jogar esse negócio fora e não dá pra beber isso aqui, meu Deus do céu, é muito ruim. Beleza, pesado? Valeu. Então o meu conselho é, não comprem a W Root Beer, eu vou jogar isso aqui no ralo da pia e vou jogar o negócio fora, porque é muito ruim, cara. Não tem condição de beber. Nossa. Vou até tomar uma água, alguma coisa pra tirar esse gosto ruim da boca. Valeu? Tá gostando do vídeo, tá gostando do canal, me deixa o seu like, me deixa o seu comentário e eu vou ficar bem feliz. Valeu, tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.